Fala pessoal, beleza? Mais uma aula hoje aqui pra vocês, hein? Ó, hoje vai tá bem legal essa aula aí, hein? Então, pra vocês aí que vão fazer a aula, eu preciso que vocês peguem 5, 5 itens, tá? 5 itens de cada cor. Então, pode ser 5 itens na cor azul, 5 itens na cor vermelho e 5 itens na cor amarelo. Pode ser na cor que vocês quiserem, se quiser ser outra cor, não tem problema. O importante é que seja 5 itens pra fazer atividade, beleza? Vamos começar então? É muito simples, hein? É muito simples a atividade hoje. Ó, a brincadeira é o seguinte, hein? Tá vendo essas bolinhas no chão? Também pode ser os itens que eu falei pra você, outras coisas. Mas que sejam 5 cores de cada um. Agora, o que que vocês vão fazer? Em dupla, vocês vão correr, tá? No circuito, sem relar nos itens. No caso aqui, as bolinhas. Quando eu der o sinal amarelo, vocês têm que catar o máximo de bolinhas. Quem catar o máximo de bolinhas, vai ganhar, beleza? Certo? Vamos começar. Correndo! Gente, faz comigo! Faz pra mim, gente. O mundo já faz pra fazer isso. Vermelho! Quem pegou 3? 1 a 0 pra Lavinia. Coloca as bolinhas lá de novo. Bora, bora, correndo, correndo. Coloca a bolinha. Correndo. Azul! Aê! 1 a 1, hein? Coloca as bolinhas espalhadas. Bora! Bora, correndo, correndo, correndo. Correndo de costas agora. Aí você vai alternando os movimentos, correndo de lado, correndo de frente, correndo de costas, subindo o joelho. Vai fazendo várias atividades diferentes, beleza? Amarelo! Quem catou mais? A Amarelo! 2 a 1! Coloca as bolinhas lá espalhadas. Não pode ter bolinha junto, hein? Bora! Correndo, subindo lá, a mão lá no joelho. Isso! Cuidado pisar na bolinha. Azul! Aê! 2 a 2! Agora vamos ver quem vai ganhar, hein? Correndo de lado, hein? Como que corre de lado? Isso! Vamos lá! Bora, bora! Vermelho! Aê! A Lorena ganhou! Parabéns! É isso aí, galera! Uma brincadeira simples e bem legal pra você fazer com seus pais, com os seus irmãos, beleza? Um abraço! would you do? E aí, o segundo! 2 a 4! 3 a 4! 3 a 5! 4! 5!